Oi gente, começando mais um vlog pra vocês Tô indo viajar, tô muito animada Vou pra Nova York, a convite da Eudora Pro Nova York Fashion Week Com várias influenciadoras muito legais E acabamos de chegar aqui no aeroporto Gui tá comigo, dá um oizinho, amor Oi É, a gente vai jantar por aqui Enfim, gente, tô muito feliz Porque é uma cidade que eu amo, vocês sabem Faz um tempo que eu não vou pra lá Um tempo? Faz Ano passado Não, a gente não foi ano passado Eu acho que fomos Quando? Não fomos? Não Não, a última vez que a gente foi foi no meu aniversário em 2017 É sério, absoluta Ih, gente, eu tô muito ansiosa, mas vai tá muito frio Ai meu Deus, enfim Vamos começar este vlog Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Já deixa o seu like Quero filmar tudo, tudo, tudo por lá Fazer vlogão mesmo Enfim, você tá, foi pesquisar, né Me pesquisar, com certeza que foi ano passado? Não, tá, eu tenho certeza que a gente não foi O que foi? Tô ansiosa Depois eu conto mais detalhes pra vocês, tá, gente? Eu ainda vou encontrar... Quem vai com você? Vou encontrar a galera e vou mostrando, vou apresentando Vou falar um pouquinho também sobre a marca, os lançamentos Nossa programação por lá E é isso Acho que foi a entrada de vlog mais confusa que eu já fiz na vida Mas é a vida, né, gente? Bora Hoje é sexta-feira, 8 de fevereiro A gente vai pegar um voo noturno Vamos chegar lá amanhã, sábado E começa a nossa programação A gente tem bastante passeio pela cidade Que é muito legal, eu adoro E a gente vai ter um desfile No dia 11 à noite No New York Fashion Week Bom, como eu falei, vão várias influenciadoras Assim que a gente se encontrar Eu mostro pra vocês A gente tá indo com um time de caras também Então a gente vai fazer várias fotos pra revista caras Muito sique Muito sique Hoje fiquei organizando minhas malas Montando os looks Separando tudo Tô indo com duas malas Uma grande e uma média Só que eu tô com medo do frio, gente Eu olhei Amanhã vai estar de menos 4 a 3 graus Tô indo pro portão Não encontrei ninguém ainda Na verdade, eu nem tenho certeza Se tá todo mundo no mesmo voo Mas, enfim Acho que agora é o momento De encontrar algumas das meninas Embarcando Já encontrei o pessoal Yeah Sabe que eu tô ansiosa? Talvez tem filme da Lady Gaga No avião Talvez tenha, talvez Flagra Flagra do Stories Olha que linda Ridicularizada com esse negócio Você combina super, né? Não O look tá mara Aerolook Olha o tanto de coisa que eu baixei na Netflix Pra assistir no voo Eu acho que eu vou dormir o voo inteiro Mas tudo bem, ó Dead Seven Shows Outlander Que eu ainda não comecei a ver A nova temporada de One Day at a Time Que eu amo Saiu agora Esse filme eu preciso terminar de ver Um Homem dos Gigantes O Homem que Viu o Infinito Tava na minha lista já Baixei Sex Education Que é uma série nova Que o Gui assistiu Ele adorou E muita gente me recomendou também E essa série Vocês me recomendam muito Mas eu ainda não comecei a assistir Eu não sei se vai ser agora Que eu vou começar a assistir Mas tá aqui baixadinha And with Annie Estão aqui as minhas séries Eu já estou aqui, ó Comendo umas castanhas Eu não vou jantar no voo Porque acabei de comer Pizza Hut E bons drinks Estamos quase chegando Eu dormi o voo inteiro Foi maravilhoso Gordei Também café da manhã Fui me vestir Botei mais roupa quentinha por debaixo Então eu tenho Uma segunda pele Uma blusa térmica Essa blusinha Meu casaco E na parte de baixo Também coloquei uma calça leg Interme E pulei aqui pra janela Pra filmar pra vocês Tá nascendo sol Tá lindo Vou filmar a aterrissagem também E foi isso Eu só dormi o voo inteiro E cuidei da minha pele Tirei minha make Passei muitos cremes Porque eu fico muito ressecada no avião Nem vou me maquiar Porque a gente vai direto pro hotel E aí lá eu me arrumo com calma Chegamos Nessa cidade maravilhosa Chegamos no hotel A gente tá num hotel que se chama Inside New York Eu tô sozinha no quarto Pelo menos por enquanto Deixa eu mostrar o quarto pra vocês Que é muito fofo esse hotel Tenho duas camas Uma para minha bagunça E uma para mim Minhas coisinhas estão aqui Aqui está o banheirinho A gente só veio deixar as malas no quarto E a gente vai descer pra tomar café da manhã Que é super cedinho aqui ainda E aí eu mostro as meninas que estão viajando Com a gente, todo o time E é isso Bora Vou comer Que eu estou morrendo de fome Esse é meu aerolook Gente, tá um frio Meu Deus Tá muito mais frio do que eu achei que ia estar Eu sofri agora Nesse Do aeroporto pro táxi Do táxi pro hotel Tipo, muito, 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 muito frio Eu não sei se eu tô preparada Sério Eu tenho um casacão muito bom de frio Pesadão E eu não trouxe Porque eu falei Porque eu falei Ah, mas cena Acho que não vai estar tão frio Vou ter que usar luva, cachecol, touca, tudo Porque tá tenso Tomamos café da manhã Deixa eu mostrar as meninas que estão aqui Olha que lindas Olha a menina Essa chácara Relax Ah, você está em boa companhia Gente, muita comida maravilhosa, né? Nossa, altos papos aqui Tomamos café Agora a gente vai se arrumar Subir, tomar banho e tal Pra se encontrar daqui a pouquinho Arrumadas Para passear Já me maquiei Tô me trocando Aqui, arruma meu cabelo E deixa eu mostrar pra vocês Esse kit fofo Que a Eudora preparou pra gente Com roupão Quero muito passar esse perfume aqui Que é o Eudora Kiss Me Rosé Tem também uma necessaire Com os lançamentos de Eudora Soul São novos batons Nudes O meu é o nude básico Já mostro pra vocês Aqui tem um caderninho Com a nossa programação Da viagem E meu nude, ó, gente É o nude básico Esse aqui Olha que lindo Muito, muito maravilhoso Eu já tô com ele, ó Muito, muito lindo Cada uma de nós aqui Das meninas do time de Eudora Vai ter um nude Pra usar e abusar Nessa viagem Bom, tô indo Arrumando minha bolsa Pra descer Pra descer, encontrar todo mundo E começar Os passeios Gente, estamos andando por aqui Eudora Eudora Enfim Tá uma galerona aqui A gente veio almoçar A gente veio almoçar Aqui no Sorro Nesse restaurante Barra Café Barra Mercadinho Eu nunca sei Como chamar esse lugar Que é o Dean Deluca É muito legal Porque você compra aqui Paga lá na frente Eu tomei uma sopa maravilhosa De tomate Com cheddar Enfim, é bem legal por aqui Tem uma parte de doces também Olha que coisa Mais linda Fica a dica Quem vier pra cá Fica na Broadway Esquina com a Prince É bem famoso aqui Gente, estamos aqui fazendo fotos No Sorro Tá intenso A galera aqui Deixa eu mostrar Olha, tem toda uma equipe Maravilhosa ali Congelane Frozen A gente corre um pouquinho Dentro da loja Dá uma descongelada Tá congelando Júlio, você tá de corta já Na verdade Eu já congelei Já descongeli Já congelei de novo Entra na loja Descongela Sai Truques Nossa senhora Enfim Tá todo mundo por aqui Ai, a gente vai pra um brechó agora Bora, olha Temos fotos maravilhosas Do Edu Vou postar muitas fotos Dá um oizinho aqui Muitas fotos Incríveis Fiz uma foto aqui Com esse fundinho de café Que ficou mara Aqui, ó Mostra pra gente Aqui, ó Ai Peraí Não tá focando Toca, toca Foi? Ai, foi Ai, amei Muito Gossip Girl, gente Meu momento Serena Arrasou Nina, muito exclusiva Eu não queria falar antes pra vocês Mas o tipo dessa viagem Na verdade É pra fazer a minha Minha lançamento Minha lançamento Ina com o Haibon De metrô Minha lançamento de Nina Cabine de metrô Nina Collection Haibon Seu nome de MC, ó Nina Meteoros Nina Meteoros Gente, são São 8h15 O dia foi O dia foi longo Hoje Porque a gente chegou Nova York Nosso voo chegou Às 6h da manhã E agora Já tô acabada Ó Até meu olho Tá tipo super vermelho De cansado Então a gente ia jantar E aí a gente decidiu Não ir jantar Enfim Estamos no hotel já Eu nem vou pedir nada Pra comer Porque a gente Amo só tarde Eu não tô com fome Então eu tô deitadinha Aqui vendo série Já tirei minha maquiagem Já organizei minhas coisas Já tô pronta pra dormir Daqui a pouco eu pego no sono Porque amanhã A gente tem que estar pronto Às 7h Então eu tenho que acordar Umas 5h30 Vai, pra garantir Eu queria ir na academia amanhã Dar uma corridinha De meia hora na esteira Queria acordar 5h Pra fazer isso Se eu vou ter coragem Mas se eu dormir agora cedo Eu acho que eu acordo amanhã É, meio que sozinha assim Porque o fuso é de 3h Então quando for 5h aqui Vai ser 6, 7, 8h No Brasil Que é o horário Que eu sempre já tô de pé 8h da manhã Eu acordo às 6h pra ir Na academia Enfim Vamos ver Tá? Eu vou juntar Hoje com amanhã Então Até amanhã pra mim E até daqui a pouco pra vocês Bom dia, gente São 7h30 da manhã Acordei cedo Então acordei 5h30 pra me arrumar A gente acabou de tomar café E vamos Pra Brooklyn Bridge Que eu amo É um lugar lindo E a gente vai fazer muitas fotos Hoje estou um pouquinho Mais agasalhada Melhor agasalhada Tá bem frio hoje também E as meninas estão aqui Dá um oi, gente Oi Olha aqui Todas encapotadas Olha ela que pleníssima Assim, nem se abala Nem se sentiu frio Muito, muito plena Meu Deus, tá muito frio Meu Deus, tá muito frio É, eu só falo isso no meu vlog Tá muito frio Mas tá mesmo, gente É real Ai, ela é muito plena, gente Olha que fina Ela é muito fina Ela é muito fina Olha isso Eu sei que eu tô passada É a minha ouve Bom dia Tá dormindo ainda? Eu queria ir só na vibe Tá todo mundo aqui Gente, mas é isso New York Hall Partiu Gente, estamos aqui, ó Na Brooklyn Brooklyn Bridge Nem coloquei muito pra vocês Porque a gente tava fazendo Vídeos e fotos Eu vou colocar alguns takes Mega, barra, blaster, power Nesse vídeo Nesse vlog Que vai ser da equipe Que tá fazendo as filmagens pra gente Nem vloguei pra vocês Porque está congelante Porque está congelante E aí estávamos concentradas Fazendo as fotinhos Mas aqui é demais Vocês podem vir Atravessar a pé A Brooklyn Bridge E aqui do lado Tem tipo um parque Assim Que tem um carrossel Que você senta e assiste Os prédios De Manhattan A Skyline E no pôr do sol É muito, muito lindo Eu amava fazer isso Quando eu morava aqui E tem uma pizzaria Do lado de cá Também muito boa Aqui estamos Do Brooklyn Não sei o que iremos fazer agora Mas a galera Tá andando por aqui Pra nossa Nossa próxima Location De fotos E gravações As fotos Estão lá no meu Insta Se você não me segue ainda É E também no Instagram De Eudora Então vai lá Conquerir Que tem muitas fotos Incríveis Dessa Campanha Por lá Nem sei se eu mostrei Minha make pra vocês Hoje Eu fiz um esfumadinho De azul aqui embaixo E meu batom nude Que é o mesmo de ontem É o nude base Ai meu A gente veio na artichoke pizza Que é muito maravilhosa É uma pizza de alcaçofa Sempre venho aqui Porque é incrível E eu trouxe Todo mundo para comer E eu quero saber O que vocês vão achar Da pizza Tá bom Yes Atacar Mano é muito grande Essa pizza Atacar Gente olha Esse pedaço Olha o tamanho É isso aqui Eu tô com uma mão Desculpa Mas olha Não Caralho Vou pôr o dinheiro Vem até live dance Vai 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 Olha o que vocês arrecadaram Olha 3 dólares 3 dólares Você arrecadou quanto? 3 dólares E você arrecadou quanto? 3 dólares Estamos na Times De dia é uma coisa De noite é outra coisa De noite é muito mais legal A gente vai fazer umas fotos por aqui Esperar escurecer e fazer mais fotos É muito mara aqui Muito mara Eu amo esse lugar Escureceu galera E olha a diferença Quando tá claro E quando tá escuro aqui Bombando Lotado como sempre A gente gravou uns videozinhos Fez umas fotos E agora a gente vai ou pro hotel Ou pro jantar Não sabemos ainda Estamos congelando Vamos embora Vamos 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 Puxa o bonde Hoje acabou Vai Vamos embora Vamos povo Let's go Vamos embora É pra lá não é? É pra lá Péssima tia da excursão Bora 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 Depois da Times A gente veio pro hotel Aí eu tomei banho Tirei minha maquiagem E tal E a gente tá indo jantar Nossa equipe Nossa galerinha Tem muitas pessoas nessa viagem Gente Só pra vocês entenderem Tem a galera de Eudora Tem vídeo Fotos Stylish Contratados pela Eudora E tem a galera de caras As influenciadoras Fotógrafo de caras Enfim Então metade da galera Tá indo jantar Eu sugeri o Max Brenner Eu já floguei aqui pra vocês O Max Brenner Que é um restaurante muito gostosinho Porque tá ali na Union Square Que na verdade É um restaurante bem focado Em doces, sobremesas E tipo chocolate Mas tem comidas muito boas também E agora eu tô esperando Todo mundo descer Pra gente jantar Cansado São oito horas agora Mas eu ainda tô Tipo no fuso A sorte é que amanhã Nosso dia começa um pouquinho mais tarde A gente tem que tá aqui embaixo Nove e meia Hoje foi puxado A gente acordou muito cedo Acordei cinco e meia hoje Todo mundo Cadê todo mundo, gente? Bom dia, gente Nosso último dia de trabalho por aqui Depois a gente fica mais dois diazinhos Passeando, aproveitando a cidade Agora são sete e meia da manhã Tem que tá lá embaixo umas nove e quinze Pra tomar café Então eu vou me arrumar Me maquiar Nossa, eu acordei várias vezes Essa noite assim De madrugada Achando que eu tava atrasada Sabe? Porque o fuso Ajuda pra acordar cedo Só que a noite Eu tô destruída também Então ontem a gente foi jantar E voltei E capotei Eu tava podre no jantar E eu tava assim, ó Cansada Mas enfim Vou me arrumar aqui Filmar pra vocês Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Olha a minha cara enxada Nossa, hoje tá um dia muito cinza, gente Nem céu azul temos mais Ó, estamos aqui na frente do plaza Ó o cachorrinho Aqui é o plaza, ó Ali tem a loja da Apple Que é famosa Estamos aqui esperando a galera Pra fotografar Fazer uns vídeos também Olha isso, gente Entramos aqui no Central Park Parece cenário de filme, né? Parece de mentira Olha o lago Está congeladíssimo Tá tudo congelado aqui Nossa, o dia tá bizarro hoje Tá tipo cinza, cinza, cinza Mas é lindo, é lindo De qualquer jeito Temos um amiguinho aqui se hidratando Tomando aguinha Ele é muito grandão É muito lindo E o pessoal está fazendo fotos Ju sentada na pedra Fotos aqui, ó Bastidores Todo mundo Freezing Frozen Lago Frozen Vai, anda, Evelyn Vai Desfila para nós Gente, eu estou muito desnaturada Aqui no vlog Mas seguinte Depois que a gente fotografou Lá no Central Park A gente voltou para o hotel Eu fiz live no Instagram De Eudora A gente fez fotos Vídeos Basicamente me arrumei Me maquiei Me troquei E agora a gente está indo Para o nosso desfile Fizemos muitas fotos agora à noite Então nem peguei a câmera Mas chegando lá Eu mostro mais para vocês Os bastidores Do desfile Você fez tração Do meu cabelo Ah, eu fiz penteados Nas amigas Uh, partiu Fashion Week Gente, do nada Essa pessoa Traz uma energia Vai Uh, partiu Fashion Week Entramos aqui no desfile Gente, ó Já fomos no desfile Fomos jantar também No Papiano E agora a gente veio Num show de drag Um amigo da Evelyn Que mora aqui A gente chama Doug Vai se apresentar E ele falou Que aqui ganha Quem ganhar mais aplauso Então a gente veio Torcer Comemorar E gritar por ele Eu mostro para vocês Um pouquinho O que eu puder aqui Gente Mais um dia Por aqui Cara Hoje Eu dormi até tarde Na verdade Assim Acabaram nossos Dias de trabalho Nossas entregas Com a Eudora A gente tem dois dias livres E Eu Não sabia o que eu ia fazer hoje Eu dormi até mais tarde Acordei umas oito e pouco Daí mandei mensagem No grupo Ninguém tinha acordado Voltei a dormir Acordei umas Dez e meia Tomei café E arrumei um vídeo De arrume-se comigo Que vai pro canal Em breve Também tava passando uns arquivos Pro computador Enfim E agora O pessoal já saiu Foi passear Eu vou encontrar com eles Já já Pra almoçar Tá nevando A gente acordou E tava nevando por aqui Agora tá meio que uma chuvinha Não dá pra ver direito Quando eu descer Eu mostro pra vocês Mas ainda tá nevando A neve é linda É maravilhosa Só que É molhada Né gente É É molhada Né É neve Então é aquela sensação de chuva O tempo inteiro Mas é lindo Enfim Eu vou Passar numa loja Que tem aqui do lado Que é de beleza coreana Eu vi no vídeo da Carol Pinheiro Algumas lojas Que eu quero visitar E vou andando Tem duas bem pertinho E aí eu vou encontrar o pessoal Pra almoçar Deixa eu separar minhas coisas Deixa eu pegar uma bateria extra Meu quarto está Uma bagunça Mas enfim Amanhã eu arrumo Deixa eu apagar as luzes E vamos Vamos ver se eu vou aguentar Andar nesse frio E nessa neve Uma coquinha Pra eu ir tomando Eu fiz uma promessa De ano novo Que eu não ia tomar mais refrigerante Durou tipo Duas semanas Essa promessa Enfim Ai A gente vai num restaurante Que eu não sei onde é Eles estavam fotografando No Central Park Ai Queria ter ido Mas enfim Não deu tempo Vou ver se amanhã Eu vou tirar fotos Se ainda estiver nevando Que estava branquinho Sem topar Que coisa mais fofa Partiu galera Vamos ver Eu consigo vlogar Pra vocês hoje Sem congelar As minhas Mãozinhas Leve mudança De planos Eu vou primeiro Almoçar com eles Vou encontrar eles No restaurante Porque eles já estavam A caminho E cara Está nevando muito Eu achei que estava Nevando bem pouquinho Mas as ruas Estão todas branquinhas Ai que lindo Gente Eu super moraria aqui Sério É a cidade que eu mais gosto No mundo Quer dizer Que eu conheço Não conheço tantas cidades assim Porém Nesse frio Cara Não dá Não gosto Não dá vontade De sair de casa Então Só por esse leve motivo Que eu não moro aqui Mentira Eu não tenho vontade De morar fora agora Assim Sabe Eu acho que Meu trabalho Está todo lá Todo em São Paulo Está todo no Brasil E agora não É o momento Mas não sei Não descarte Essa possibilidade Quem sabe Um dia Beleza Mas não moraria Velhinho aqui Também não Não acho Que é uma cidade Para velhinhos morarem Olha isso Gente Acabei de descer Do Uber A gente vai Almoçar aqui Ia falar jantar Tavern By David Burke Olha Está tudo branquinho Olha E a sensação térmica Está melhor hoje Está aparentemente Mais quente Ou eu estou mais agasalhada Ó Vocês conseguem ver? Acho que não dá para ver Está muito fininho Olha gente Estamos aqui Dá um oi galerinha Oi Galera toda fez foto Gi foi na Apple Fui Fiz investimentos Na minha carreira Maravilha Você foi também Mona? Fiz investimento Fui meu primeiro Ai arrasou Está sendo um dia de conquista Tinha que ver a gente Andando na neve Gente assim ó Vocês se escorregaram Vocês se escorregaram Pisando na poça Foi lindo Como te levar foto Na fachada das casas Sabe Bem blogueira Andando com a língua de fora Para pegar A neve Maravilhosa Bom estou comendo uma saladinha Aqui Está um Meio menu degustação Tem vários pratos Para a gente Compartilhar Olha que chique Gente Aqui todas as celebridades Que vem O chefe pede Para assinar Essa pedra de sal Vai ser problema Vai ser problema A gente tem mais Minha letra é horrorosa Gente guerreiros aqui Estou com o Paulo Da um oizinho Ai que lindo Estou fotografando Vou deixar o Instagram dele aqui Para vocês irem lá conferir Boa Vai ter muita fotinha Quem vier para Nova York Bora fazer fotos lindas Tá A gente está indo no Central Park Agora está tudo branquinho As meninas falaram que iam hoje cedo Mas eu pensei Mas não vai estar branquinho Porque está uma neve tão fininha Mas meu Acho que nevou a madrugada inteira Porque está muito Muito branquinho Está lindo Murilo está aqui Olá Fazendo ratinhos também E é isso Nossa gente Sério Está caindo uma nevezinha Assim Falei para vocês Que neve é linda Mas é molhada Então tipo O cabelo já está todo molhado Mas tá mara Deixa eu mostrar Olha É outro lugar A gente veio aqui Quando? Antes de ontem Estava Normal Agora está tudo branquinho Que graça Gente Vim jantar Com as minhas amigas Letícia e Aline Que moraram comigo aqui em Nova York Tem muitos vlogs no canal Quando eu morava aqui E elas ainda moram aqui Então a gente vai se encontrar A gente sempre se encontra Ou no Brasil Ou quando eu venho para cá A última vez que eu vi a Alê Foi no meu casamento Ela foi no meu casamento E a última vez que eu vi a Aline Foi no meu aniversário Em Nova York Em 2017 Aí ela chegou Meu A gente está em um lugar Eu não sei como elas acham Esse lugar Eu não sei como vocês acham Esses lugares escondidos É um restaurante escondido Que nem tem no mapa Liga Alina secreta É um lugar secreto né Último dia Da viagem Mas confesso que já estou com saudade De casa Do Gui Das Aras Deus Do trabalho Enfim E gente Agora são 10 horas Eu já desci Tomei café Eu preciso arrumar as minhas malas Porque a gente precisa fazer Checkout Do hotel A uma da tarde Então eu vou arrumar tudo Tá uma bagunça Minhas malas Ali Tá uma zona Vou deixar separado Só a roupa que eu vou usar hoje E aí eu vou deixar Minhas malas lá embaixo Na recepção E vou sair pra bater perna Eu quero finalmente visitar As lojas Que eu ia Estava planejando de ontem De máscaras e tal Aí depois eu quero almoçar No restaurante No Sorro Que é o By Chloe Na verdade tem vários lugares aqui Mas é um restaurante vegano Bem hypado Bem famoso Quero ver qual é que é E eu preciso ir na Apple Ou trocar Eu comprei a capinha Que carrega Meu foi 130 dólares Foi muito caro Essa bosta aqui E não tá funcionando Tá dizendo que não é Compatível com o meu aparelho Então eu vou lá Ver qual é que é Trocar Ou arrumar Não sei O que que tá acontecendo E aí eu vou fazer Mais algumas fotos Com o Paulo Ontem ele ia confirmar Pra mim a programação dele A agenda dele Ele vai tá no Sorro A tarde Então já vou aproveitar E encontrar com ele Pra fazer mais algumas fotos Que eu amei Tô postando as fotos Lá no meu Insta Então me segue por lá ArrobaNinaSecret E é isso Eu vou deixar uma série rolando E vou organizar tudo por aqui Todas as linhas Meus looks Produtos E vou fazer uma make também Neste rostinho Cheguei aqui no By Chloe E eu pedi um hambúrguer Obviamente Que é vegetariano Na verdade é vegano E batata doce frita E tem várias opções aqui Tem hambúrguer Tem saladas Dizem que as saladas São muito boas E é assim ó Um ambiente super fofinho Ó Gente esse é o hambúrguer Clássico deles E é de lentilha Chia Eu nunca gosto de hambúrguer de lentilha Eu não gosto de lentilha Mas eu deixo de discutir porque é o clássico Caramba Tem um molho que parece um Big Mac Sério Faz muitos anos que eu não compro muitos anos Um ano e meio Dois anos que eu não compro Big Mac E tá me lembrando muito E tem Bicles E tá muito bom Tá uma delícia Aqui tem também uma parte de grab and go Que você pega pra comer na rua Ou aqui enfim Mas tem umas coisinhas ó Tem até coco Olha que demais Tem alguns sucos por aqui Saladas E ali tem doces Tem cupcakes Olha esse que demais gente Tem cookies Bolos Amei esse de coração E ali tem o menu ó Lá em cima A loja de máscaras que eu queria vir Era na mesma rua do restaurante É uma loja só De máscaras Gente Vi no vídeo da Carol Pinheiro Tem várias lojas legais Aqui em Manhattan Acabei de comprar algumas coisas por aqui ó Tem muita coisa legal gente Tem máscaras de olhos Tem máscaras pros pés Aqui tem uma parte com máscaras mais baratas 6x10 ó E tem várias marcas diferentes Por exemplo A Dr. Jard Tem na Sephora pra vender Mas aqui tem mais opções Eu gravei um vídeo com a Karen Com essa máscara Quem viu já tá no canal dela E aqui tem várias opções Tem desde Mad Heal Que vende também no Brasil Tem marcas que eu não conheço Eu fui escolhendo Depois eu mostro pra vocês E do lado de cá tem alguns produtos de skincare Poucos assim Não tem muitos Mas tem esse balm pra tirar maquiagem Que é Número 1 Número 1 na Coreia Não sei Assim diz aqui O cartãozinho Eu levei um pra testar Tem alguns produtinhos diferentes Assim de skin care Essa máscara eu já testei É horrorosa Essa aqui é fedida Ah eu comprei esse kitzinho Com máscaras Pra baixo dos olhos Enfim Tem bastante coisa legal Tem packs também E desse lado tem algumas makes E alguns produtinhos diferentes Eu comprei um lip tint Ó Passei com o meu dedo Não sai Pra deixar os lábios manchadinhos Tem de várias cores Tem cushion Base cushion Alguns produtos fofinhos Por aqui Pras mãos Fofa essa loja Fica na Becker Street Chama The Mask Bar É só dar um google Que você pega o endereço Facinho Ai gente Eu sou muito safada Eu fui na Apple E falei Ah comprei a capinha Que carrega e tal Olha o meu lábio Passei o lip tint E não tá funcionando E tal Dele Ah que celular você tem Deu o X Dele Ah é só atualizar Só isso Ele é Mano Eu vim aqui a toa Mas tudo bem Vim fazer outras coisas no sorro Vim no Georgetown Cupcake Eu amo cupcake daqui Um dos cupcakes mais famosos daqui É tipo Magnolia Sabe Mas Eu acho que o Georgetown Dá de 10 10 a 0 No Magnolia Tem outros muito bons aqui Mas eu amo esse E aqui é muito fofinho Olha que lindos Eu sempre pego O Red Velvet Que eu amo E o Chocolate Square Chocolate ao quadrado Bom gente Estou fotografando de novo Mais um dia Com o Paulo E assim Aqui gente É Olha aquele canto Que bonito Para lá Faz pose Entendeu Todo lugar aqui é bonito Gente É muito maravilhoso A gente tá no Sorra ainda No Sorra ainda Gente E olha esse cabelo Detalhe pra esse cabelo Eu tô amando esse cabelo Ontem vocês viram né Hoje minha filha Deu uma caprichada Porque eu falei Não vou sair dois dias Com o cabelo cagado Nas fotos Entendeu Fiz um baby aqui E Aqui né Aqui tem muitas obras Só que meu São obras bonitas Diferenciadas Tipo sujeira Que lugar sujo Sujinho Fica mara Entendeu Então se você vier pra cá E quiser fazer fotos Olha ele sabe os melhores lugares Chama Gente Sabe esse restaurante rosa Que muita gente faz foto aqui na frente Que é todo fofinho Então eu falei Paulo eu quero ir lá conhecer Porque eu não conheço Aí ele falou Ó Você vai se decepcionar um pouco Gente É muito pequenininho Tipo assim Só esse cantinho mesmo Lá dentro parece ser fofo também Porque é tudo rosa Ó É tudo rosinha lá dentro É uma graça É um restaurante Mas sei lá Eu imaginei outra coisa Bom gente Já Estamos Prontas Pra ir embora Estamos no avião A gente vai fazer Máscaras faciais No meio do voo Eu mostro pra vocês Quando a gente fizer Trouxe muitas máscaras Cinco máscaras Dei máscara pra todo mundo fazer Gente eu tô muito emocionada Primeiro que a gente vai fazer máscara Às vezes eu tenho a mesma cara Dando começar Ela vai ficar um pouco A favorada minha É preta Vai ficar lindo Os meninos estão ali na frente E assim que a gente fizer Nossas máscaras Olha eu já tô até com espinha Eu mostro pra vocês Estamos aqui ó Fazendo máscaras faciais Eu já dormi Já jancei Já tomei café E agora Só falta por óculos Pra ficar mara ó Olha agora Tá lindando Lógico Ó Olha a Ju lá Dá pra ver Ai que maravilhoso É geladora Mô a gente tá combinando Olha É verdade Cheguei Tô chegando em casa já Gui veio me buscar Trouxe flores Trouxe flores Porque hoje é Valentine's Day Ai que fofo Nem eu sabia Nem eu lembrava Só que Ele me fez ficar esperando Quarenta minutos Que quarenta minutos Pois sim Que quarenta minutos Amor Uns quinze minutos no máximo Nota que mentira Como não? Não Foi uns quarenta Não 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 foi quarenta Quinze minutos Eu sempre falo Se for mais buscar no aeroporto Daí quando ele vai Quinze minutos Eu sempre fico horas lá Não Esperando Eu saí onze e meia Trânsito de São Paulo Tudo bem mãe Gente super duro É muito trânsito Ai tô com fome Preciso tomar um banho Que eu estou fedida Então eu vou Vou buscar comida A gente come em casa Então Então fechou Fechou E eu vou finalizar o vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Que é super importante Queria agradecer ao Dora Pelo convite Foi muito, muito legal Participar dessa campanha Pelo time de cara Também Foi incrível As meninas São todas muito fofas Muito queridas Eu já conhecia a Ju e a Evelyn E a Gigi e a Monalisa Eu ainda não conhecia Muito, muito fofas Adorei conhecer todas E viajar com todas Foi um time muito legal Uma vibe muito legal E é isso Se inscreve no canal Um beijo E até mais Tchau Tchau